Fala aí, Clé, beleza? Pura Gaspa Zonara, mais uma vez, trazendo pra vocês mais um episódio de Poké X Game. E olha o que eu vi aqui, galera. Uma parada muito legal. Tem um cast aqui, ó. Só você assistir outras pessoas jogando. Olha que interessante. Muito legal, né, galera? Você pode passar o próximo canal pra ver outras pessoas jogando também. É muito interessante isso. Eu achei muito legal essa parada que tem nisso. Olha o cara voando. Muito legal mesmo. Olha só o tanto de bicho aquele ali. Então tá. Então é isso aí. Como é que vai pra voltar aqui? Só fechar, né? Beleza. A gente voltando aqui, galera. Tô aqui com meus Pokémons. Eu descobri uma outra coisa também. Eu queria mostrar pra vocês. Essa paradinha aqui, ó. Se você apertar o botão direito, ela abre um reservatório pra você poder guardar os seus Pokémons. Então ali você pode guardar todos os seus Pokémons. Você pode andar com seis Pokémons na sua BP. Vou trocar aqui. Vou colocar o... E todos os Pokémons que você pegar durante a sua jornada por aí, eles vão direto pra aquele local ali. Então você pode só andar com seis. São os seis que você escolhe. Eu acho que eu perdi o meu mini mapa aqui, que eu não tô achando ele, galera. Não sei onde que ele foi parar, vai. Vou ver se eu apertando nessas paradas aqui. Deixa eu ver. Ah, tem como modificar, colocar essas paradas tudo. Lista de amigos. Eu não tenho amigos. Isso aqui, ó. O mini mapa aqui. Beleza. Vou deixar esse mapinha por aqui. Vou deixar ele aqui na esquerda aqui. Pra ficar bonitinho. Isso aqui é uma vara. Esse aqui é o Pokédex. E esse aqui é a loja. Beleza. Eu acho que assim tá de boa. Então eu vou aqui nessa loja, que eu vou comprar todo o meu dinheiro de Pokébola. e vou tentar capturar todos os Pokémons possíveis que eu fui encontrando no caminho aí. É só clicar no NPC. A gente vai vender. Venda rápida. Você vende tudo que você tem. E comprar a Pokébola. É, eu tenho seis dólares. Vai dar pra me comprar só mais uma. Então tá beleza. Tenho quinze Pokébola aqui. Eu vou pro sul aqui, galera. Porque eu encontrei com um cara e ele me falou Deixa eu puxar essa paradinha mais pra baixo aqui. Acho que dá pra aumentar. Não, dá pra puxar ela pra baixo. Dá pra deixar ela grande aqui. Mostrando todos os atributos. Então é isso que eu vou fazer. Deixar ela assim. Beleza. Eu acho que ficou da hora aí, né, galera. Já que eu não vou cortar a tela. Eu vou usar a tela completa. Acho que assim ficou. Ficou show. Eu não vou ficar pegando Pokémon repetido. Vou tentar não pegar Pokémon repetido. Se isso é um erro que eu tô fazendo, galera. Vocês deixem. Vocês comentem aí. Vocês acham que eu devo pegar. Ou que o certo é pegar Pokémon repetido. Vocês comentem aí que eu vou. Ai. Ah, pode que ele tenha as magias ali que eu tô. Que eu tô errando. Se eu tiver pegando. Se eu. Se o certo for pegar Pokémon repetido. Vocês falem comigo que. É isso que eu vou fazer. Mas se não for. É assim que a gente vai continuar. Aí já tá na. Na missão. Não corre certo. Então. Aí a gente já manda. Peraí isso, véi. O bicho falou que tá dormindo, véi. Sacanagem, né. Já chega atacando aqui. Bolado. Ah, véi. Ele errou o ataque, mano. Como que ele erra um ataque, véi. Eu vou ficar lutando com os Pokémon até ele perder o todo HP mesmo. Vou descer aqui pro sul. Vamos ver o que que eu vou achar lá no sul. Aí, ó. Ah, não acertou, véi. Não sei se eu tô acertando os ataques, véi. Acho que eu sou bem ruim nesse jogo aqui. Vou descer aqui no sul. Que eu tinha. Achado um Pokémon maneiro aqui. Ó o carinha pescando, véi. What? Pô, o tamanho do Pokémon do humano, véi. Oi. Ô louco. Ô louco. Valeu. Caralho, o cara me deu sempre por que negócio aqui, véi. Caralho, essa aqui é da hora, hein. Sem Great Ball, véi. Porra. É nóis, Lecon. É nóis. O que é? Aí, já. Não, não ataca não, não ataca não, véi. Não ataca não, mano. Não ataca não, mano. Porra, você ataca e eu não pego mais XP, véi. Porra, véi. Você arrebenta o pai, mano. Você arrebenta o pai, mano. Nidoran aqui. Vamos tentar pegar esse Nidoran aqui, vamos. Tentar matar esse Nidoran aqui. É, Nidoran tá me arrebentando. Vamos ver. Talvez com essa Pokébola aqui, bolada, Zuzona aqui, ó. Eu consiga alguma coisa. Cara, me deu 100, mano. Porra. Quanto que vale esse negócio? Deve ter um valor top aí, né? Pra mim é muito, porra. Tô começando o jogo agora, caralho. Caralho, sumi. Aí, sumi. Olha. Nossa, matou mais um Pokémon. Sumi. Aí já mandei um Poison ali. Pô, beleza. Então, vamos jogar essa Pokébola nova aqui. Aí vai. Ah, não deu certo, mano. Porra. Tem uns Pokémon que é complicado mexer com eles, véi. E esses Pokémon, eles batem pra caramba. Um Min, véi. Porra que eu uso essa mana aqui? Tem que usar todas as magias. Porque esse Pokémon aqui tem um monte de magia, véi. É foda de ficar usando. Vou ficar usando e apertando aqui mesmo. Nossa, já vai mais um pro saco, véi. Esse aqui eu gosto dele. Esse aqui é bolado. Ah, moleque. Tá de bobeira aí, ó. Palhaço. Vamos lá, agora vai dar certo, hein. Porra, véi. Esse Nidoran aqui vai gastar minhas Pokébolas tudo, Lascão. Ah, fala sério, mano. Vai mais um Pokémon pro saco. O último agora. Será que vai dar? Vai dar, acho que vai. O que é isso? O cara passou voando aqui, mano. Não, mata, 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 mata. Opa, boa. Peguei um saquinho ali. Vou tentar mais uma vez aqui, véi. Vai, vai dar certo. Ah, não dá certo, mano. Porra, como é que faz pra saber se eu posso dar uma ou não? Eu pego meus Pokémon, tudo. Vou voltar lá na base de novo. Ah, esse cara bolado, né, véi? Mano do céu. Eu já tenho aquele ali. Eu vou matar ele aqui pra me dar uma upada só. Mas eu já tenho ele. Já cheguei soltando os combos e boladão. Vai dar certo. Esse aqui é fraquinho. E mais de boa. Acho que eu vou ficar aqui por fora mesmo, galera. Eu não tô... Aguentando os Pokémon que tão lá dentro. Vou voltar lá na base só pra encher o... Não dá pra clicar. Ah, tá. Dá pra clicar assim. Vou voltar na base lá. Vou encher o... O HP dos meus Pokémon. Eu vou voltar aqui. Eu vou vir pra direita na próxima jornada. Na próxima... Tem um Caterpillar ali. Opa, tem um outro aqui. Qual que é esse? Sai de baixo da árvore. Ah, esse eu tenho também. Ele tá guardado. Pô, tá guardado. Eu vou pegar ele. Pô, galera. Você pesca... Pra pegar Pokémons... Aquáticos. Então... Pra isso que você tem que arrumar uma vara de pescar. Eu acho que você tem que arrumar não. Você já tem, né? Aí você chega na cidadezinha. Toca essa musiquinha aí. Mó animada. Olha o Charizard ali. Pra você realar seus Pokémons. É só você vir na cidade. Vou apertar o botão direito nela aqui. Estão todos curados. E é nóis. Vamos começar com o meu aqui, bolado mesmo. Andando com ele, né? Todo mundo fica desfilando com seus Pokémons aí. Olha o Charmander ali. Então... Vamos lá. Vamos descer aqui. Vamos pra direita. Vamos ver o que tem na direita. Nós somos envolvente, velho. Olha o Zubat. Galera, o pessoal tem um negócio de pote. Eu não entendi ainda como que funciona. Depois eu vou procurar saber um pouco sobre isso. É... Esses Pokémons que eu não quero enfrentar. Porque eu já tenho eles. Pô, eu queria enfrentar algum que eu não tenho. Pra tentar pegar. Olha, ele tem um... Esse aqui é um NPC, né? Olha lá. Tem um Pokémon lá embaixo. Ai, errei. Nossa. Esse Pokémon é forte, velho. Vamos ver que eu vou colocar aqui já no esquema. E aí eu só troco. Só troco aqui e aperto o botão. Aí eu nem apanho. Porque eu perdi HP. Tô na merda ali. Vamos colocar o próximo aqui. Nossa, mãe do céu. Nossa, esse aqui é um Pokémon chato, velho. Um Pokémon de um milhão de magia. Eles podiam brigar pra lá, né? Vai longe de mim aqui. Caramba, esse Pokémon aqui é forte pra cacete, velho. Acho que deve ter alguma coisa de level. Pra poder domar os Pokémon. Alguma coisa assim. Eu vou procurar saber sobre isso, velho. Sleep? O Pokémon dormiu no meio da briga? Porra, bate nele mesmo assim, mano. Nossa, mãe. Eu vou morrer. Nossa. Eu tomei foi uma Poison aqui que já era. Vou subir. Eu sou ousado. Nossa, mãe do céu. Caralho, galera. Não dá não, velho. Eu tenho que descobrir como ficar forte nesse jogo. Tá difícil, velho. Tá difícil. Alguém me ajuda aí, velho. Dá uma dica aí do que eu tenho que fazer, velho. Eu não consigo sair do lugar. Eu não consigo upar. Eu não consigo fazer nada. Eu tô agarrado no level 11 aqui. Esse episódio foi pro saco aí. Eu não consegui matar nenhum bicho. Graças a Deus. Um camarada aí me deu 100 Potion. 100 Pokébola. Isso ajudou pra caramba aí na correria nossa. Então, galera. Deixa suas dicas aí nos comentários. Próximo vídeo é nóis. Tem um camarada falando aqui comigo. Deixa eu ver. Oi. Valeu, mano. Como... Espera aí. Deixa eu perguntar. Tem que ter level pra pegar Pokémon mais forte? Ou só sorte? Vamos ver se ele me dá alguma informação. Porque tá difícil, galera. Ah, entendi. Ele falou sim, mas eu fiz duas perguntas. Então, não deu pra entender direito. Galera, então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Valeu. E até a próxima. Tchau.